Quando a gente fala de contratar alguém de marketing digital, a gente está falando de contratar alguém de uma área extremamente sensível de uma empresa. Você não tem muita margem para erro. Ficar contratando gente ruim de marketing digital vai fazer a empresa perder muito dinheiro em muito tempo. No geral, as pessoas tendem a valorizar muito o currículo. Quando eu falo as pessoas, eu estou falando do próprio candidato. Para quem já passou pela experiência de recrutar alguém, sabe que você conversa com um monte de gente, um monte de gente tem um monte de curso lá no currículo. Tem gente que coleciona certificado. Pouquíssimos deles têm uma experiência concreta com resultados para te mostrar, para te falar. Cara, olha, eu entrei nessa empresa em junho desse ano. Fiquei lá durante X meses. Quando eu entrei, a empresa tinha esse resultado aqui. A gente foi trabalhando, a gente criou uma estratégia assim assado. Quando eu saí de lá, tinha um crescimento de X% nessa área aqui onde eu atuei, etc. E você ter essa transparência e poder conversar sobre algo que você trabalhou e ajudou a executar, isso passa muito mais segurança de que você realmente domina aquilo.